Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo muito importante, vamos fazer um resumo de 2020, o ano sem dúvida alguma mais emblemático da história da humanidade, onde todas as bases financeiras foram quebradas, as pessoas com desemprego recorde, negócios de décadas até séculos quebrando e mesmo assim todos os ativos subiram. Vamos mostrar detalhadamente o que foi essa insanidade, aproveitando exatamente que o Bitcoin bateu 70 mil reais no dia de hoje e continua hoje subindo absurdamente, o que prova mais uma vez como as pessoas, quando falamos de investimento, simplesmente não se lembram do que ocorreu ao longo de um tempo tão curto quanto esse próprio ano. Tá certo pessoal, então esse é o nosso intuito exatamente, mostrar tudo o que a gente passou e acalmar os ânimos, pois mais uma vez os investimentos estão virando Fla-Flu. Maravilha pessoal, esse vídeo aqui, meu Deus, vão me xingar muito, né, batendo a gente aí com certeza, mas vejam aí pessoal, continuamos com a nossa trilha de aprendizado de análise preditiva, que é a base da inteligência artificial, então já fizemos dois cursos aí que o pessoal gostou bastante, estamos quase entregando o terceiro, uma prática aí guiada dentro do Kaggle, a comunidade mundial de dados, tá certo? Então, quem fez qualquer curso nosso tem um belo desconto. Importante pessoal, quem já fez o segundo curso e conseguiu colocar o modelo ali na comunidade sem problema, não façam esse terceiro, tá certo? Esse terceiro é exatamente para quem não viu nada ainda, conseguir fazer de uma forma mais fácil, e para quem teve dificuldade no segundo. Maravilha gente, e não se esqueçam, entrem em contato conosco, tem muito desconto, aí no WhatsApp, né, nossas muitas comunidades, inclusive isso tudo que a gente vai falar aqui, né pessoal, tem como fundamento as comunidades, pois a gente sente, né, o feeling das pessoas aí que estão investindo, então é uma comunidade muito bacana, se tem algo que nós temos muito orgulho de ter realizado aí nesse ano foi isso também, conseguimos montar essa base aí de pessoas que realmente estão interessadas em crescimento financeiro, espiritual, físico, então é muito legal. Temos também uma comunidade no Telegram, mas é só leitura, o link está na descrição, e temos também o nosso querido Patreon, meus amigos, quando os ativos sobem as pessoas esquecem de fazer Red, as pessoas esquecem tudo, né, então cada mês que passa a gente perde mais cliente, né, perde mais associado, exatamente porque as pessoas estão muito eufóricas, né, e, claro, nossa base ali do Patreon é sim proteção, é Red, lembrando que não fazemos indicação de compra e venda de ativo e valores mobiliários, mas, né, com certeza tem esse intuito. Maravilha, pessoal, então vamos lá, vamos entrar aí, né, nessa verdadeira submersão que vamos fazer, tá certo? Olhem só, né, o rapaz olhando aí o gráfico. Gente, o que a gente vai fazer realmente nesse vídeo é um data mining, tá? É um data analytics aí, vamos analisar dados hoje, tá certo? Vamos nos levar das paixões, das ideologias, vamos ver dados e tentar chegar a algumas conclusões. Maravilha, pessoal. Então, pra começar, gente, como, né, entramos nisso que estamos agora, outubro de 2020, e certamente, né, até o final do ano vai continuar dessa forma, isso se não ocorrer, o que a gente vai falar aí no final do vídeo. Mas, beleza, como chegamos então, né, pessoal? Vejam aí o Chaves de novo, né? Sempre fazemos essa analogia e faz muito sucesso, calma que vamos chegar lá. Vejam só, mais um post aí do nosso querido Tavi Costa, os bancos agora emprestam mais ao governo que para empresas e indivíduos. Como assim, meu Deus do céu? Suas compras de título de Tesouro Nacional equivalem hoje a um recorde de 828 bilhões de dólares a mais do que seus empréstimos convencionais. A dívida pendente está impactando a fluidez das políticas expansionistas como nunca. A desvalorização do sistema monetário continua sendo a única saída. Então, vamos lá, pessoal. Só isso daí tem muitas questões importantes. Aliás, isso, né, é uma das coisas aí que a gente quer combater. As pessoas, né, algumas defendem. Não, os ativos estão subindo tanto porque já é um processo, né, inflacionário. Gente, não é, né, não é. Um processo inflacionário é o que está ocorrendo no Brasil, né? A sua moeda desvaloriza. 20% já temos aí de GPM nos últimos 12 anos, 12 meses, né? Então, isso é um processo inflacionário, né? Se você tem um ativo que ele deu 100%, 200%, não é uma questão de inflação, né? Ou realmente é uma grande coisa que vai explodir e tem um potencial enorme, ou é uma bolha, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, não é simplesmente uma questão inflacionária. É claro que se tem, a inflação está de novo aí. 20% no Brasil tem vários ativos que estão se beneficiando, sim, desse movimento. 20%, mas quando a valorização é muito acima disso, é claro que você tem algo além da inflação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gente, o que isso significa, né? Para a maioria das pessoas que são leigas, ver uma coisa dessa, assim, de verdade, eu não entendo, né? Por isso que a gente usa a analogia do Chave. Gente, é assim que funciona de uma forma bem simples para as pessoas entenderem e essa é toda a nossa base para falar que o sistema financeiro está quebrado completamente, é um zumbi, né? É exatamente assim, gente. É gerar dinheiro do nada. Então, isso aí é mais velho que andar para frente. Os bancos sempre fizeram isso, né? Com as reservas ali. Então, ele pega um pouquinho do cliente e empresta 10 vezes o que o cliente colocou. Ou seja, ele está gerando dinheiro do nada, né? E ele ainda cobra uns juros muito caros sobre isso, tá certo? Então, beleza, isso aí é mais velho que andar para frente. O que realmente mudou esse ano, gente? Que essa é a grande evolução que está corroendo o sistema de uma tal forma. Que é difícil das pessoas enxergarem isso, tá certo? Então, assim, os bancos gerarem dinheiro, isso é ridículo. Os bancos gerarem dinheiro, né? E comprar títulos do governo emprestando dinheiro para os governos, mais ridículo ainda, né? Isso já é feito há muito tempo. O que foi esse ano, pessoal, revolucionário, né? Que realmente é uma revolução do mal que vai de vez acabar com o sistema. É que o Banco Central, né? Os governos, eles pegaram esse dinheiro que já é artificial criado pelos bancos e emprestaram para as empresas, tá certo? Então, isso bombou os mercados, os ativos de uma forma nunca antes vista. Os governos, eles compraram títulos diretamente de empresa, que é uma coisa que eles não faziam. Eles compraram ETFs diretamente, né? Que são exatamente grandes fundos que tem ali várias composições e muitas delas, sim, são empresas também, tá certo? Então, vários instrumentos, gente, foram sendo criados ao longo desse ano para exatamente fazer com que as empresas que não dão lucro, as empresas que estão quebradas continuem sendo valorizadas com dinheiro artificial, gente. Isso que é o mais importante, tá certo? É um dinheiro com baixo custo, exatamente por isso, né? As taxas aí de juros estão tão baixas, muitas já estão negativas, então é um dinheiro com baixo custo, né? Imaginem que para você gerar dinheiro no Brasil, na época lá do Fernando Henrique, quando o Real vingou, era 40% ao ano. Putz, você tinha muitos juros atrelados. Hoje, como é quase zero negativo, é um juros pequeno, tá certo? Mas não deixa de gerar grandes dívidas, porque é muito dinheiro. Maravilha, gente, então é isso, tá certo? Basicamente é isso porque a gente coloca o Chaves exatamente que o Chaves, né? Naquele capítulo do churros, ele faz isso, o Seu Madruga deu uma moeda pra ele, e com aquela moedinha ele compra um churros, e com aquele dinheiro que ele comprou o churros, ele devolve pro Chaves, e aí o Chaves comprou outro churros, e com uma moeda, ele comeu toda a bacia de churros. Tá certo, gente? É exatamente isso que acontece, devia ser ensinado no MIT, esse exemplo aí realmente sensacional. Maravilha, pessoal, mas caramba, será mesmo que o Federal Reserve, que é o mais importante, vamos mostrar aqui também, sempre, gente, sempre os Estados Unidos, eles guiam as outras nações pra isso, os Estados Unidos, sem dúvida, é a nação com mais instrumentos financeiros, é a nação que mais exporta, certo? Esses modelos, por isso, de novo, que lá em 2008 quebrou a Islândia, que estava longe, que tem um sistema próprio, não, né, ele exporta, e ele contamina todo mundo com isso. Então, é fundamental, claro, que grande parte, né, desse dinheiro venha dos Estados Unidos. Apesar, também já apontuamos aqui várias vezes no nosso canal, o Canadá colocou uma fortuna, o Banco do Japão colocou uma fortuna, a Suíça colocou uma fortuna de dinheiro, gente, exatamente porque, né, pra continuar com esse movimento aí. Então, as moedas mais fortes que poderiam fazer frente ao dólar seguiram no mesmo caminho. Mas qual o tamanho desta trolha, né, pra não falar outra coisa? De novo, pessoal, está aí no Google, só digitar Fed Spread Shit. Gente, Spread Shit, certo? Que é planilha. Se você colocar Spread Shit, é outra coisa, tá bom? Então, coloquem lá, e aí vem, né, esse gráfico, já vem ele, é só brincar com essas informações, pessoal, tá certo? Então, colocamos lá janeiro de 2020. O quanto, então, que o Fed aumentou, tá certo? Essa quantidade de dinheiro que ele colocou. De novo, pessoal, lembrando que houve um grande boom desse dinheiro já em 2008, tá certo? Que é quando a gente sempre fala que o sistema capitalista moderno foi quebrado de vez. A partir daquele momento, um banco podia fazer o que quisesse que o governo salvaria ele. Então, isso começou, tá certo? Em 2008, vejam aí os 4 trilhões ao longo desses 12 anos. E aí, né, em alguns meses, então, aumentou em 72% essa quantidade de dinheiro, gente. Tá certo? Então, era um sistema quebrado, e ali em março teve uma rachadura muito maior. E vejam só, né, o que mais mostra que realmente não tem volta isso, tá, pessoal? Não tem volta. Então, esse gráfico da direita é de março até agora. Dá pra perceber, né? Atingiu ali, então, 7 trilhões, 168 bilhões. O governo não aguentou, tentou diminuir a quantidade de dinheiro que ele injetava e simplesmente não conseguiu. Vejam que setembro está chegando novamente perto, né, daquela época. Por que o governo tentou diminuir isso? Ele é suicida? Não, não. Se as bolsas estão subindo, né, do jeito que subiram, teoricamente, a coisa se normalizou. Mas é claro que não se normalizou, pessoal. O lucro das empresas continua, né, a ladeira abaixo. As pessoas ainda estão muito sem emprego. As verdades, né, as expectativas aí para os próximos meses é completamente nula. Ninguém sabe. vejam que a Europa já está de novo, né, comendo a coisa solta lá. Então, não dá para você fazer um planejamento? Ah, não. O mês que vem vai estar tudo normal. Não dá. Maravilha, gente. Então, vamos lá. Tendo tudo isso em mente, agora vamos começar, então, com a nossa data analytics, hein, gente. Olhem só como foi o comportamento dos principais ativos, tá certo? Então, o S&P 500, né, que é exatamente as 500 empresas ali mais importantes, então estava, né, em uma ascendência maravilhosa ali em fevereiro. a gente já avisando, galera, olha os puts, né, olha o seguro, né, aquela coisa toda, e aí veio o problema, tá certo? Caiu 34%. Beleza, né, e o governo foi lá, então, colocou aquela fortuna, aquele rio de dinheiro e a coisa voltou ao normal, então. 53,50% já subiu, gente, desde essa queda absurda, tá certo? E no ano já está positivo 1,45. Meu Deus do céu, né, estamos muito piores do que 29% e, mesmo assim, vamos terminar o ano com saldo positivo. Meu Deus do céu. Vejam, o ouro, né, o ouro, então, também vinha em uma ascendência boa, caiu 12%, 12%, gente, vamos guardar isso, depois vamos mostrar, né, uma planilhinha mais resumida, caiu 12%, né, muito menos do que, óbvio, as bolsas, né, subiu 30%, poxa, bastante também, né, maravilha. E aí vem, gente, olha aí, né, o grande protagonista aí do nosso vídeo, o Bitcoin, gente, caiu 52% em poucos dias. Vejam só. E já subiu 160% desde que os governos, então, começaram essa injeção maciça de grana. Maravilha. E aí, só, né, pra gente ter um parâmetro de comparação e o nosso realzinho, né, então, absurdamente, né, subiu 44%. Que coisa, né, absurda. foi o pico e aí caiu já 5%. Mas, caramba, né, se todos, né, o mundo aí está com dinheiro farto, né, fácil, por que não investir de novo no Brasil, né, gente? Essa aqui é a grande questão. Isso mostra realmente, né, o quanto nós estamos, então, prejudicados. Porque mesmo em um momento de euforia, de dinheiro fácil, os investidores não voltaram a investir no Brasil? My God, né, vamos com calma aí, tudo vai ficar bem claro. Então, vamos lá, gente, olha só, até o que chamamos aí, né, a nossa presidanta, né, a nossa presidanta, ou não, presidenta. Chamamos a nossa presidenta, né, porque as pessoas têm amnésia, gente, então vamos se lembrar direito disso daí, tá certo? O recordista de baixa foi o Bitcoin, o recordista de alta é o Bitcoin. gente, não há nada mais natural que isso, tá certo? Desde uma empresa mais arriscada, né, até uma moeda, até um imóvel, tudo é assim que funciona. Quanto mais risco você tem, quando tem uma queda ele cai mais, e quando tem uma alta ele sobe mais, tá certo? É claro que as medidas que subiu foi completamente fora, né, de qualquer comparação, como costuma ser com o Bitcoin. mas temos então quais são os destaques, né, primeiro o ouro realmente foi o grande destaque de quê? De menor queda, como é de se esperar, como a gente fala nesse canal desde o dia, né, que a gente criou ele há cinco anos atrás. Então como o ouro é um ativo de mais segurança, ele caiu muito menos que todos e ele subiu muito menos que todos também. Olha que maravilha, o Bitcoin como é o mais arriscado ele desceu muito mais e subiu muito mais. O dólar de novo, né, que é a grande questão que, cara, realmente o Brasil está comprometido mesmo porque mesmo em um cenário desse então deveria ter sido, né, a mesma inversão. Não, o Brasil não está tão ferrado, né, vamos voltar a investir dele. Não rolou. Então, gente, sem ser Dilma Rousseff, vamos lembrar dos históricos, né, senão a gente vê as coisas acontecendo e cai na euforia. Maravilha, pessoal. E vejam só, né, como que a gente sabe, então, né, se aquele valor está certo ou está errado? No caso de ações, é fácil, gente, vejam aí, né, o que a gente postou alguns dias, a absurda queda, né, dos dividendos de petróleo e gás. Então, vejam, né, não tem a menor absurdo, né, você ter aí o valor de algumas empresas de gás e petróleo maior do que antes da crise, porque as empresas não estão dando lucro. Não, Morfeu, mas isso é o potencial. potencial, gente, que potencial, é loucura isso. De novo, não tem como se fazer um planejamento mínimo, né, o problema aí de saúde ainda está, o problema da falta de renda, da baixa de renda da população vai permanecer por muito tempo. Mas, no caso, então, das ações, a gente tem um critério. Qual que é, né, os dividendos aí, o lucro da empresa? Está melhorando? Não, piorou muito e vai ficar assim por muito tempo. Então, a gente não precisa ser um físico, né, de física quântica para saber que a coisa está inflada. Maravilha! E como saber, né, os demais ativos? Aí, realmente, é mais complicado, porque nós não temos, né, gente, não temos essa questão, né, do quanto eu estou investindo e quanto eu vou ter de retorno. Então, é mais complicado. Vejam aí, a gente trouxe, né, exatamente essa questão em 2008 e essa vai ser, né, o nosso ponto, esse vai ser o nosso ponto de partida para a nossa análise. Em 2008, tínhamos ali um problema de 7,38 trilhões de dólares comprometidos em títulos podres apenas do real estate, que é exatamente as hipotecas. Vejam só, né, 7,38 trilhões e ninguém sabia disso até o FED chamar todos os bancos e falar vocês acabaram com o sistema. Tá bom? Beleza, mas quanto vocês acabaram, né? E demorou muito para chegar esse valor. Então, é muito difícil saber o que está rolando no submundo das finanças. Por isso que a gente trouxe esses números, mas guardem esses números, gente, isso vai ser muito importante para a gente entender aonde a gente está indo. Maravilha! E vejam aí, pessoal, então, como que a gente pode saber, né, assim, o comportamento desses ativos em outras crises? A crise de 2008, sem dúvidas, é um divisor de águas, né? Vejam só, as principais ações do governo americano para deter a crise econômica. Então, em 7 de setembro de 2008, quando o chicote estava estralando, né? O Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesse domingo intervenção federal em duas das maiores empresas do setor hipotecário local, Fred Mac e Fanny Me. Quem participou disso, hein, gente? viveu a história, né? O secretário Henry Paulson também se declarou disposto a fazer uma injeção bilionária de recursos nas duas companhias. Gente, porque a gente trouxe isso, né? Aí que começou toda essa história, tá certo? Então, sangrou um pouco mais em 2008, olhem que absurdo os tempos que nós estamos vivendo, né? Sangrou um pouquinho mais em 2008 porque o Congresso norte-americano tinha que dar ok naquela época, olha só, né? E hoje não precisa mais. Foram gerados aí 3 trilhões da noite por dia, né? E aí a gente demorou 12 anos pra gerar 4 trilhões e agora foi gerado 3 da noite por dia, né? Então, naquela época, como você tinha ainda que aprovar, as coisas sangraram mais. Então, o S&P 500 sangrou 52, 55. O ouro, 26 e 34. O Bitcoin, gente, não tinha Bitcoin. Olha só como é importante essas coisas, né? E o Ibovespa, 48,68. Podemos colocar 50% de queda do Ibovespa, hein? E o dólar, gente, olha só, né? Como o Brasil tá sempre lascado mesmo. Quase 50% aí. Então, vamos guardar esses números aí e vamos fazer algumas comparações agora. Comparando 2020 com 2008, por que que 2020, então, a sangria foi menor? Se o problema foi muito, muito, muito maior. Porque dessa vez, gente, não precisou dos congressos aprovarem. Todas as leis já estavam prontas desde 2008. Então, com aquele pouco que sangrou, vejam a diferença, né? Então, o S&P sangrou 34% e, em 2008, mais 50%. O ouro, olha aí, né? Mais que o dobro. o Bitcoin, gente, a gente não tinha, não tem esse parâmetro. Olhem só que interessante. E, né? Então, a primeira consideração, não deu tempo para cair mais, porque os bancos centrais já entraram e compraram tudo. Segundo, tempo passa, o tempo voa, né? E a poupança, não. Tempo passa, o tempo voa e o Brasil é sempre um pipi, né? Então, vejam aí. Gente, e de novo, como é incrível, né? Os números são incríveis, realmente, é a linguagem de Deus. Porque, como você tem, mesmo com todo esse mercado maluco, que às vezes parece que é puro cassino, pura loteria, não. Você sempre tem uma constância nos números, né? Então, vejam como ficou dentro dessa constância. Então, o S&P 500 subiu proporcionalmente mais, o ouro subiu proporcionalmente mais, o Ibovespa caiu praticamente igual, olha que bacana, né? Porque o Brasil sempre foi um lugar que na primeira campanha todo mundo vaza. Que coisa, né? E o Bitcoin, gente? Olha só, né? Será que se seguisse essa proporção, então, será que se deixasse um pouquinho mais o mercado sangrar, o Bitcoin ia cair mais? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Tá certo? Porque, como foi demonstrado, é um ativo de maior risco. Assim como fazem com o Brasil, fazem com o Bitcoin. Maravilha, mas vamos com muita calma, não me xinguem ainda, né? Pessoal e os caras que gostam do Bitcoin já estão me xingando. Calma, gente, eu não vou falar essas questões, mas vamos entender direitinho. Então, vamos lá, gente. A lição que deixa tudo isso, Aqueles clichesíssimos, né? Não precisa nem falar, é só ligar lá no Nanaticuri, né? No Primo Rico que eles falam isso aí o tempo todo. Saiba o risco de cada ativo, né? E ficou duplicado aí, hein, o Percivinha, como é gravado. Na verdade, o primeiro seria diversificar, né? Diversifique, gente, diversifique. Porque tem um ativo que tem muito risco e tem outro ativo que tem pouco risco. Nesse momento, você faz pelo menos uma média. Não vou dizer hedge, porque hedge é put, hedge é contrato de dólar, mini contrato de dólar, tá certo? Hedge é uma coisa e diversificar é outra. Isso a Nanaticuri e o Primo Rico não falam, né? Então, se você está comprado muito em uma, você tem hedge, 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 hedge é mercado futuro que quando cai você ganha. Não confundam as coisas. Maravilha? Beleza, gente, aí está. O mercado de ações dos Estados Unidos, essa é uma matéria que saiu hoje aí na Bloomberg, né? O mercado de ações dos Estados Unidos está ultrapassando o resto do mundo por uma larga margem em termos de capitalização de mercado. As ações dos Estados Unidos valem 40 trilhões de dólares enquanto da China está em segundo lugar com 10 trilhões. O desempenho passado não é garantia do futuro, é lógico. Então, o que isso nos diz, gente? Esse é um outro grande motivo, né? Para a gente entender como é difícil você manipular um ativo ou outro. Então, dentro dos riscos, a coisa mínima que a gente tem que saber qual é a possibilidade do mercado manipular um determinado ativo. Então, o ouro hoje está cotado ali mais ou menos em 10 trilhões de dólares. As ações norte-americanas sonham, gente, 40 trilhões e as chinês 10. Imagina que o resto deve ter uns 70 trilhões de dólares, né? E o Bitcoin hoje deve ter uns 300 a 500 bi, né? Já cresceu bastante também. Então, é óbvio de novo, né, pessoal? É óbvio que o mercado com menos valor ele vai ser mais facilmente manipulado. Por isso também que o Bitcoin teve essa diferença aí. Maravilha, gente. Então, a questão principal que a gente quer trazer fora, né, esse resumo muito bacana que a gente fez realmente ficou muito rico nem dormimos hoje aí pra trazer. A gente só queria de novo, né, gente, alertar as pessoas. Hoje, né, como bateu 70 mil aí foi meme pra tudo que é lado, né? Então, não comprou Bitcoin a 20, 30, 40, 50 porque achou que estava caro, né? E aí, de novo, né, é exatamente um investidor com amnésia porque há seis meses atrás caiu 50% e o cara, né, tirou aí o cabelo, né, tirou o cabelo, abaixou as calças, saiu gritando na rua, né, pensou que nunca mais ia voltar esse dinheiro, né? Então, não é bem assim. E, de novo, gente, mas quais são os riscos, né, do Bitcoin? Pessoal, é assim, o Bitcoin, né, ele tem aí uma comunidade muito grande, as pessoas discutem muito, então, quem sou eu pra chegar aqui e falar? Então, sigam aí, assistam, o Avelino Morganti, que é uma referência em Bitcoin no Brasil, é um dos caras aí mais inteligentes no mercado, um cara que manja muito de cyber security, né, que é aí a base de tudo, é um cara que já foi atuante mesmo, então negociou muito, e aí ele está se posicionando exatamente em relação a isso, que as pessoas não conhecem os riscos. Gente, os comentários que eu vejo nos meus canais, eu fico muito assustado. Teve um cara que já chegou a falar que ou você não conhece o Bitcoin, ou você investe, ou seja, não tem risco, né, já ouvi pessoas falando o Bitcoin é o único ativo que vai sempre subir na história da humanidade, de novo, Dilma Rousseff, né, não lembro o que aconteceu há seis meses atrás. Então, gente, fica aqui, o Avelino, né, está aí nessa questão de explicar, eu falei pra ele, cara, você, acima de tudo, te admiro por você ser muito corajoso, porque eu sei como esses caras aí, quando você fala alguma coisa, os caras, né, não levam, né, não querem discutir isso, querem, né, enfim, não vou entrar aqui nesses méritos, mas então, pra quem tem interesse, né, gente, se eu não tenho interesse, vou continuar comprando mesmo e não quero nem saber, vai fundo. Mas pra quem tem interesse, né, em saber esses riscos, então, vá atrás, né, então, eu acho que é muito importante também trazer isso, de uma certa forma, né, ajudar o Avelino nessa questão que ele realmente está fazendo que é muito legal. E pra fechar, pessoal, o mais importante que eu queria deixar aí pra 2020 é, sem dúvida alguma, a questão mais recorrente também de todos os nossos canais. Todo mundo pergunta, Morfeu, se os bancos centrais têm poder, né, de continuar colocando dinheiro, a segunda queda nunca vai chegar. Nunca vai chegar porque o dinheiro que eles vão gerar é infinito. E aí, é exatamente isso que a gente queria trazer aqui, pessoal, muita calma nessa hora, tá certo? De novo, trouxemos esse gráfico, 7.38 trilhões de dólares em, gente, fraude, sacanagem, tá certo? Coisa feia. Isso aí não foi um cisne negro, uma zica, não, não, não. Estudem aí, temos um vídeo no canal como desvender a Matrix com todos os livros, documentários, filmes, sobre o que aconteceu em 2008, tá certo? Fizemos aí um trabalho bem extenso sobre isso. não é, pessoal, algo que vem do além. São coisas que estão acontecendo no underground das finanças e quando aparece não tem como você remediar aquilo. Em 2008 foram, então, né, 7.38 trilhões, o governo do FED entrou com 4, cada governo, né, banco central entrou com 1 ali, eles apaziguaram o negócio. Quanto será nessa crise? Gente, os governos centrais, os bancos centrais não são Deus, certo? Então, até eles têm um limite. Se quando, né, famoso puxar a capivara, tirarem aí 20 trilhões em título podre dessas maracutecas que estão fazendo, 30 trilhões, gente, não tem saída. E aí, o sistema financeiro, ele vai colapsar. Porque a única saída que encontram para evitar crises desde 2008, gente, é gerar dinheiro em cima de dinheiro. Se a gente chegar num ponto que isso não funcione, é a mesma coisa do que você ter um tratamento, né, e você ter uma cura, um antídoto, e aquele antídoto não funciona mais. Tá certo, pessoal? Muita instituição vai quebrar, muita coisa econômica vai se perder, infelizmente. E aí, o gráfico da direita, só para a gente ter uma ideia, lá vai de novo a Alemanha, que é o coração do Banco Central Europeu, aumentando os casos e divulgando que a coisa está ruim, vai ter que fechar de novo, e aí está. Então, quanto será que nesse underground já temos de títulos podres e quando estourar essa bolha, tá certo? Vai sobrar o que vai sobrar do sistema financeiro. Maravilha, pessoal! Espero realmente não ter, né, tantos haters aí, gente, entendam, né? Não falamos compre um, venda outro, não. Conheçam os riscos, diversifiquem, não coloquem paixão, amor, vida em dinheiro em ativos, pessoal, tá certo? Pois tudo isso é instável, tem os seus poréns, então tome muito cuidado, fica aí a nossa dica para 2020, principalmente para 2021. Maravilha, pessoal! Então, mais uma vez, quem não faz parte das nossas comunidades, entrem, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal, um grande abraço!